Vamos então pra Kaiju... Qual que é o episódio? Eu não lembro, mano. Kaiju episódio 8. Não, não vou matar, não vou matar, não vou matar dessa vez. E aí, galera, beleza? Eu sou o Will do Will Versus e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal. Pensou que eu ia matar... Ria aí, galera, beleza? Ria aí, galera, beleza? Vocês já riram hoje? Não, não vou matar o Ria mais não, mano. Vamos assistir hoje o episódio 8 de Kaiju. Paramos no episódio anterior onde o vice-capitão vai lutar com o Kaiju número 8, que é o Kafka, né? Só que ele vai ir pra matar e o Kafka não pode lutar sério contra ele. E mesmo se pudesse, eu não sei se daria conta. Eu acho que daria conta se acertasse. O problema é ele conseguiria acertar ele. Porque ele parece ser um pouco versátil, né? Veloz e tudo mais. Então, não sei. A gente tem que ver, pelo menos, como que o vice-capitão se comporta numa luta. Pra gente falar, porra, o Kafka avassaria. Não sei, mano. Não sei. Mas, de qualquer forma, isso não vai acontecer porque ele não pode lutar sério. Porque senão, ele não vai querer matar o cara e tudo mais. Então, a gente vai descobrir agora o que vai acontecer. Parou no hype absoluto. Mas, enfim. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, assina o sininho e, é claro, se torne membro também. Pra estar recebendo benefícios imperdíveis. Sem mais delonga, bora lá de... Play! Vou deixar a musiquinha porque essa música é da hora. Tá usando desquete, Will? É aqueles desquete gigantes, tá ligado? Desse tamanho, assim, ó. O olho dele brilhando é foda. O que que eu faço? Eu não posso lutar. Eu não posso usar minha força. Eu não disse, Capitão. Caraca, eu tô falando que ele é veloz. Meu Deus do céu. Que droga, deu ruim. Se eu me segurar, eu não vou sobreviver. Não é. Caralho. Nossa senhora. Os ataques são tão rápidos que eu nem consigo acompanhar. O vice-capitão é ainda mais rápido que aquele Kaiju Umbanoide. E da primeira vez que eu vi aqui Moro lutando, eu tinha achado ela incrível. Só que o Rochina subiu ainda mais um farrafo. Esse cara nem parece humano. Nu! Eu tinha desviado. Até o núcleo lá, né? Não pode pegar o núcleo. Núcleo localizado. Sei que eu nem posso falar nada, porque eu também não sou humano. Já deu pra perceber que me regenerar assim, consome boa parte da minha energia. Eu não vou aguentar muitos golpes. Hora, hora. Que surpresa. Até que tu resolveu essa luta a sério. Esse Kaiju deve ter pelo menos 8,0 de força. Quer dizer que isso faz dele o Dai Kaiju. Dai Kaiju. O que é isso que eu tô sentindo? Não importa. São cortes invisíveis. Em sequência. Droga, ferrou. O ataque duplo foi só pra distrair. Corta a nébola. Um ataque triplo. Te perdi. Merda. A lâmina encerrou. Cara, que surpou. O golpe foi mais forte do que eu esperava. Só que... Depois que descobriu onde meu núcleo fica, ficou mais fácil saber onde vai atacar. Droga. Caraca, tá bom pra caramba isso aqui, né? Ai, eu esqueci de anunciar. Caramba. Ai, perdão. Perdão, perdão. Esqueci, esqueci. Foi mal. Errei. Foi moleque. Foi moleque. Kaiju. Oi, eu tô vendo vocês falando aí de... De Mesh, ele... Legal que essa live só tem hate de Mesh igual eu, né, véi? Mas dessa vez eu concordo com o Tarik, mano. Com certeza eu errei o nome dele, né? Mas eu concordo com o Tarik. Existe uma diferença entre viralizar entre o mundo otaku e viralizar quebrando a sua bolha. E eu acho que Mesh, ele fez isso muito bem. A abertura. A segunda abertura. Cadê? Patrocinado por... Zack Tempest. Mas, Mesh continua sendo um lixo. Independente se tem uma abertura boa. Legal. Legal. Legal que no futuro, véi, quando eu tiver mais famoso, eu posso começar a ver Mesh no YouTube e colocar... É, hater assistindo Mesh ali. Ia, fica legal, imagina. Tomara que Mesh ali faz sucesso, muito sucesso, pra depois eu fazer isso. Hater, maior hater de Mesh ali fazendo react. Imagina. Ia dar bom ou não ia dar? Fala que não. Deixa eu voltar, porque eu não vi ele se capando, não. Ele só fez o bagulho e fugiu. Ah, tá. Só... Meteu o pé. Pelo visto, realmente o Kafka é mais forte que ele, né? Se quisesse matar, mataria. Tive a primeira resposta do começo do vídeo. Então... Então a... Qual que é o nome da menina aí? A Mina, né? Mina ou o quê? Mina é alguma coisa. Então a Mina já foi superada, eu acho, já. Ou tá no mesmo nível que ela, sei lá. Talvez. Ou talvez eu acabei de falar a maior merda do mundo, não é? Tudo bem. Eu não queria te preocupar. Ah, eu não tava preocupada com você, não, cara. Não, eu tava acabando de pensar nele. Não, eu queria te falar assim. Hã? 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 Eu deixei a gente. Vai ficar de um monte de chuva. E eu não dominei pra isso não, entendeu? Eu mesma, mas eu não sei o que é isso. Pra onde tá indo? Fica aqui, você tá todo arrebentado. O Itkawa e o Ivaru acabaram ficando muito feridos. Eu preciso ir. E de que adianta você ir até lá, hein? É, vai conseguir carregar ninguém. Não. Não. A força de defesa tá usando a regeneração de Raidu no nosso equipamento de batalho. Você tem que se preocupar é com você mesmo. Os outros soldados que viram e você ainda deixou o Rochina te encontrar. E se acharem uma pista que leve a você, acabou. Concordo completamente, Rodrigo. A abertura e a Indy, muito boas músicas. É raro ver você desanimar. Ah, eu vou assim porque hoje eu passei de verdade. Vou tirar uma foto de recordação. Ele não ataca ninguém, na verdade. É raro ver você. Eu vou atacar minha arma e não a mim. A nossa luta não fez o menor sentido. Os movimentos e reações dele. Parecia mais tocada em um tanto humano que o seu cachorro. É. Aproveita pra descansar. E deixa tudo comigo. Não importa o que você está em cima. Ele ficou meio balançado, mas ela tirou esse... Não importa o que você está em cima. E aí vai colocar uma pulga atrás da orelha dele, né? Que ele já tava pensando nisso, e aí tem essa confirmação. Olha ele aí, ó. Vai dar um tiro com o dedo? Ah, pensei que ia dar um tipo... Tipo... Qual aquele cara de Naruto mesmo, que tinha o... Que que o Genkai lá dos ossos, lá era... Que era o corpo lá que o Orochimaru queria antes do Sasuke? Que ele morre, que ele luta contra o Gara lá? Esqueci qual que era aqui. Kimemaru, né? Kimemaru. Pensei que ele ia fazer tipo isso, tá ligado? Dar um tiro com o dedo. E o Kimemaru tinha o bagulho de soltar os ossos pelo dedo, né? Ele apontou pra... Por que que ele fica nesse estado, mano? Ele não é humano. Já mostrou que não é humano. E agora, como vou fazer pra matar o Kaiju número 8? Já que pode se transformar em uma... Mata... Muita... Muita... Antes vou ficar escondido até me acostumar a esse ponto novo. Esquisito. Ficar escondido até se acostumar a um novo corpo. Você tem que se acostumar... Ah, entendi! Ele comeu o cara e aí ele pegou o corpo do cara que ele comeu. Então ele fez basicamente... Ah... 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 Entendi! Ele é outro Kaiju... Igual o do Kafka... Que entrou na boca dele. Só que ao invés... Só que o Kafka não perdeu o controle. Ele é tipo um parasita. Igual o do Kafka. Só que o Kafka não perdeu o controle. O Kafka continuou com o controle. É isso, né? Creio eu que é isso. Porque ele troca de corpo. Tem que se adaptar. E o Kafka deve ter alguma coisa especial. Porque ele... O... O parasita foi entrar nele pra... Ah, vou... Um novo corpo. Uh... Ih, droga. Ele que tá me controlando. E não eu tô controlando ele. Ah, agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Agora tudo faz sentido. A encarnação de você é o que come? Será que no Japão eles batem assim nas pessoas mesmo? É esquisito. Por que você tá agradecido, né? Burro. Burro. Inteligente. Olha que é loira, hein? A loira... Salvou. Noirofobia. Noirofobia. Vermelho. 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 Ele tá com a mesma cara de tudo de sempre. E é o que também. A vida tem que errar o meu e-mail. Não precisava nem bater. Não precisava nem bater. Parabéns, tudo aí, você não. O que é isso tudo? Vamos comemorar nossa primeira missão. Não faltava vocês saírem do hospital pra isso. Beleza, gente? Já podemos começar a festa. Hã? Um minuto. Aqui o preto japonês valorizado nota A6. Esse é o nota A6. E existe essa nota? Tá parecendo aqueles... Aqueles presuntos... Mais inferiores, que tem muita gordura, tá ligado? Muita fibra. Fibra não, né? Aqueles bagulhos... Como assim? Você não sabia disso quando pediu pra ele organizar tudo? Não. O que é? O Haruichi é o hirgueta e o hirgueta. A maior montadora de armas onde tem isso. E... O que é da empresa que faz todos os traços da força de defesa? É. Eles são ainda mais fritos do que a minha família. E foi por isso que você me pediu pra organizar toda a festa? É isso aí. Você disse que queria servir uma receita especial pra todo o mundo. Não acho ela mais chata, tá ligado? Eu acho ela legal agora. Ela era folgadona no começo. Agora ela tá mais humilde. Arrancou a cabeça dele, foi bizarrão. Eu nunca vi o pessoal tão feliz assim. Todo mundo curtindo tranquilo. Fora que a comida tá ótima. Obrigado por ser organizado. Não chegou no... Você não sente de cala? É. Não chegou no ouvido do vice-capitão que o Kaiju número 8 salvou os humanos, não? Porque se ele tava com uma pulga atrás da orelha, e aí depois ele colocou outra pulga atrás da orelha, porque confirmou que o outro também era humanoide, ele vai ficar mais linda, saber que o Kaiju número 8 salvou pessoas. Agora que o bagulho vai ficar doido. Oh, mas... Só porque eu falei que ela era humilde, ficou mais humilde. Briga, 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 briga. O problema tá dentro do traço. Qual personagem que vocês mais gostou até agora no Kaiju número 8? Vice-capitão. Vice-capitão é mais da hora. Vice-capitão. 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 O Kafka também é brabo. Vice-capitão. Vice-capitão. ήσion. Cala a boca, já morreu. Não vou completar o resto porque eu vou postar no YouTube. Mas você já sabe o resto. Ai, ai. Ai, gente, não se falou depois daquilo. Ah, é intenso. Desculpa te perguntar. Senhor Dodima, a sua comida estava fantástica. Tamo junto então, Rodrigo. Não, eu vou. Suspeito isso aí. Eu também, sou desse tipo aí. Não pode passar despercebido. Vai ser promovido ar soldado. Então seja bem-vindo à terceira divisão da força de defesa. Da hora, da hora. É, mano, é a receita do bolo pra mim, tá ligado? Nem parece que ele queria matar o Kafka minutos atrás, pois é. É, e eu concordo. Ó. Esse cara, ele lembra demais o Naruto Hokage, véi. Tipo, o visual do Naruto Hokage, eu tô ficando doido Tipo, parece pra caramba, mano Tipo, às vezes o traço Eu acho Parece pra caramba pra mim Eu sei que é o mesmo diretor de arte Por isso que parece Às vezes me lembra muito Pintar o cabelo de aso, de amarelo Obrigado, Capitão Tá bom, enfim, eu já vou indo embora, tá? Menos empolgação Ainda tá longe de colocar o meu lado Tem que se esportar mais Então quer dizer que ela ainda se lembra Tá, você vai ver Mina Eu quero 50 flexões Por não ter usado a minha patente Ah, me saí de novo não, mocha O caí de número 8 E os dois número 9 Precisam ser discutidos no PG Não carreguei a discussão, Roshina Pode perguntar a ele sobre a papelada Por falar isso Foi o Roshina quem recomendou a sua promoção Tudo isso foi graças a seu sucesso na última missão Não decepcionem Subiu muito rápido Mas aí subiu só um, né? Não é Subiu uma patente Realmente, foi na primeira missão já, né? Então Ah, tá É o vice-capitão Carai Ele tá brigando com a própria sombra? Que que é isso? Salve, Satoru Exatamente, WP8 Tamo final já Ele quer muito te matar aí, amigo Ele quer muito te meter a facada no seu núcleo Virou pessoal Virou pessoal Virou pessoal o bagulho Como assim o número 6? Ele mijou, né? É foda Não tá não O número 9 Tá abaixo Confia que não Não sou licença Mas enfim Eu deixo você ficar O tempo da minha expectativa É É porque o que ele tem de força, né? Eu vou voltar pro escritório Ele vai dormir É, Satoru É o episódio 8 Eu já tinha falado Não sei se você ouviu Mas é o episódio 8 É 9 não É 8 É 8 É 8 Aqui, ó 8 Caralho E esse demônio aqui, irmão? Iniciar Iniciar Decido Tá maluco? Credo Fala que não ficou igualzinho Isso é louco É que apareceu um anúncio aqui Ah, tá Por isso você não viu Porque quando você mandou mensagem Quando você seguiu, na verdade Eu já tinha respondido Cara É igual eu tava falando, né? Receita do bolo, né? É muito perfeito, sabe? É... A receita do bolo É o bagulho pra mim Que eu já falei várias vezes aqui na live, sabe? O protagonista que é fraco Que tem que lutar Batalhar Crescer E vai mostrando Desenvolvimento dele, mano É... É... É suquinho de laranja, sabe? Do melhor qualidade possível Suquinho de uva, sabe? Hum... Perfeito, mano Você vê ele... Você vê que ele é... Ele é tipo assim Beleza Ele não é fraco na forma kaiju, né? Mas você vê que ele tem que se esforçar Na outra forma também, né? E aí, tipo assim Ele não foi promovido Pelo que ele fez como kaiju Ele foi promovido pelo que ele fez como kafka Sabe? Então isso é muito interessante A gente ver esse tipo de situação Esse tipo de desenvolvimento Porque a gente tem dois lados, né? O lado kafka e o lado kaiju Que é muito interessante Eu gosto muito disso Esse desenvolvimento Começou com 0,01 de poder Começou... Aí ele subiu Agora tá 1% E aí ele vai te conquistando O respeito de cada um Vai subindo Acho muito receita de bolo pra mim, sabe? Quer me fazer gostar de um anime? É isso, tá? Isso me lembra muito Solo Level, né? Apesar que Solo Level tá... Tipo, foi muito rápido, sabe? A evolução Tipo, foi muito cabulosa a evolução Só que kaiju tem um tempero a mais Que é a comédia, sabe? A comédia é muito boa Os personagens são muito bons Solo Leveling é mais o de um O mesmo Que é porra louca Que quebra todo mundo na porrada Que é muito foda Mas kaiju tem esse tempero, sabe? Que tem muitos personagens ao redor dele São personagens que complementam a história Que tem um desenvolvimento Dá aquele tempero a mais de comédia É engraçado Então, porra, receita do bolo completamente, mano Tô adorando assistir com vocês Kaiju Tô adorando mesmo Muito foda Muito, muito, muito foda Esse episódio não foi diferente, né? A gente teoriosou no episódio passado Que talvez o vice-capitão vai descobrir, né? Ia descobrir, mas não Não descobriu E eu acho que não vai descobrir tão cedo, velho Eu acho que não vai descobrir tão cedo Eu mudei de ideia Eu pensei que ia descobrir pela situação, né? Mas ele conseguiu fugir Então Não vai descobrir tão cedo, eu acho Eu acho que vai continuar esse desenvolvimento que eu falei, né? O lado kaiju E o lado kafka O lado kafka ganhando respeito E o lado kaiju Também tentando conquistar o seu respeito Talvez, né? Sem saber que os dois são as mesmas pessoas, sabe? Eu acho muito legal Final de temporada vai ser sinistro São quantos episódios que vai ter? É 12 episódios só? Mano, por que todos os animes Muito show de bola foda pra caramba Estão tendo só 2 episódios, cara? Eu quero a limite de 24 episódios 25, 26 Pelo amor de Deus Caraca, mano Solo Level já teve 12 episódios Ou 13, eu não lembro Agora kaiju também vai ter só 12, 13? Não Não, mexe com isso não Faz 25 Não tem problema não Kaiju só melhora, bom demais Mano, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom mesmo